Alegre Eu perco o sono, ligo, corro, grito, choro E você nem aí Eu faço tudo, corro, o mundo descontrolo E você nem aí Te vejo, o coração fica acelerado Eu passo junto do seu lado E você nem aí Eu tento e não consigo, sei que não te faço E você nem aí Eu viro se o outro ganha o seu abraço E você nem aí Te vejo, o coração fica acelerado Eu passo junto do seu lado E você nem aí Você não percebeu Que eu daria tudo Por um sorriso teu Pra iluminar meu mundo Mesmo por um segundo E a vida vai passando sem você passar E tudo vai ficando fora de lugar E o mundo vai girando a cada volta Vejo você e eu E fica tão difícil tentar te esquecer Se chamo por seu nome até sem perceber E o mundo vai girando a cada volta Vejo você e eu Desse sonho eu não quero acordar 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 Você não percebeu Que eu faria tudo Por um sorriso teu Pra iluminar meu mundo Mesmo por um segundo E a vida vai passando sem você passar E tudo vai ficando fora de lugar E o mundo vai girando a cada volta Vejo você e eu E o mundo vai girando a cada volta Vejo você e eu E fica tão difícil tentar te esquecer Se chamo por seu nome até sem perceber E o mundo vai girando a cada volta Vejo você e eu E a vida vai passando sem você passar E tudo vai ficando fora de lugar E o mundo vai girando a cada volta Vejo você e eu E fica tão difícil tentar te esquecer Se chamo por seu nome até sem perceber E o mundo vai girando a cada volta Vejo você e eu Desse sonho eu não quero acordar E o mundo vai girando a cada volta Vejo você e eu Desse sonho eu não quero acordar Obrigado, gente! Valeu! É! Cuciello! Maria Soledad! Palmas pra ela!